Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Neste momento você tem imagens aqui do Santuário Nacional. A Casa da Mãe Aparecida está cheia de devotos. Todos eles vieram participar desse terceiro dia de novena em preparação para a festa da Rainha e Padroeira do Brasil. Este ano novena tem o tema central, Com Maria Escolhidos Enviados em Missão. E neste terceiro dia, o tema é Maria Missionária, Escutar o Clamor dos Povos. Quem vai falar com a gente neste terceiro dia é Padre Ulisses da Silva, ele que é missionário redentorista e um dos diretores da Rede Aparecida de Comunicação. Padre, uma boa tarde para o Senhor. O tema este ano está muito próximo dessa questão de sermos missionários, de estarmos preocupados com a Igreja e também uma reflexão próxima do sino do Pará-Amazônia, convocado pelo Papa Francisco. Agora a gente pode falar que esse sínodo está querendo escutar o clamor dos povos pan-amazônicos, né? Boa tarde para o Senhor. Boa tarde. Certamente a gente está aqui dentro da casa de Nossa Senhora, quase todos de mãos postas como Nossa Senhora, intercedendo pelo sínodo. Porque esse sínodo vai ter uma significação não somente para a Igreja Amazônica, para a Igreja do Brasil e de todos aqueles países que compõem toda a Amazônia, mas eu acho que para todo mundo, para a humanidade toda. E é tão importante a gente perceber que ouvir o clamor dos povos originários do nosso país, né? A primeira nação brasileira foi formada pelos indígenas, nós já somos a segunda nação. E muitas vezes eles são absolutamente desconsiderados, desrespeitados e até sacrificados. Então, esse clamor é um clamor pela vida, né? E nesse clamor pela vida do ser humano, pelos direitos daqueles que lá moram, entra também um clamor muito grande por tudo aquilo que é conexão de vida conosco. A fauna, a flora, a água, o ar, o clima, tudo isso faz parte daquilo que nós chamamos de vida, né? E eu não me canso de repetir, Jesus veio dizendo, eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. E Nossa Senhora não quer ver absolutamente nenhum filho, nenhuma filha sacrificado. Então, eu tenho a impressão de que a nossa novena se une muito ao sínodo da Amazônia, né? E é um mutirão de oração que nós fazemos para que Deus, Nosso Senhor, olhe um pouquinho pelo nosso povo, mas inspire também aqueles que são responsáveis e muitas vezes descartam qualquer possibilidade de levar em consideração toda essa gente que mora lá desde a origem do nosso país e daqueles que foram para lá e sobrevivem dentro de um tipo de convivência sustentável com a floresta, com a água, com a fauna e com a flora. Eu creio que essa é a grande mensagem que nos vem também nessa novena deste dia. Agora, padre, a preocupação da igreja é pastoral, é evangelizadora e essa questão da vida dos povos pan-amazônicos, mas essa discussão acabou virando também política. Como que nós, leigos, aqui em oração, podemos participar de uma maneira mais missionária em prol desse povo que precisa ser ouvido? Eu creio que é muito importante para nós, leigos, cristãos, católicos, que nós consigamos superar, eu diria assim, essa polarização diabólica pela qual você acha esse aqui é de Deus, esse aqui é do demônio. Eu acho que nós temos que pensar seriamente nos valores que Jesus deixou. E a partir desses valores é que nós apoiamos ou que nós criticamos determinadas políticas públicas que são tomadas, determinadas políticas econômicas que também são tomadas e que não levam em consideração. Então, a igreja absolutamente não pertence a nenhum partido político e a nenhum governo. Ela pertence ao povo. E principalmente esse povo mais sofrido, esse povo que, junto com o povo pan-amazônico, é um povo de desempregados, de escravizados, que está presente no nosso país e que, infelizmente, os governos se sucedem, os projetos políticos se sucedem, os partidos se multiplicam, mas ninguém tem essa santa sensibilidade de ouvir o clamor do nosso povo. Muito obrigada, Padre Ulisses, pela sua participação. Uma boa novena para o Senhor. Muito obrigado, que Nossa Senhora nos abençoe a todos e que ela ajude a gente a ter um pouquinho daquele Espírito Santo que tomou conta do seu ser e a fez ser a Mãe de Jesus e Nossa Mãe. Muito obrigada, que assim seja. E olha, não estou sozinha nessa transmissão, o Marcelo está comigo. Marcelo, muitos devotos estão chegando aqui no Santuário Nacional, vindo pela Via Dutra, a gente já vê uma grande movimentação, mas muitos também já estão aqui no Santuário, né? Você vai conversar com alguns deles, isso mesmo? Boa tarde. Oi, Luara, boa tarde para você e para todo mundo que acompanha aqui a programação da TV Aparecida. Eu falo ao vivo aqui do Altar Central, já que logo mais acontece esse terceiro dia de novenas. Vou sim, vou conversar com muitos deles que já estão aqui, estão esperando essa novena da tarde, começa daqui a pouquinho, mas antes a gente vai ver como é que foi o segundo dia de novena. A repórter Camila Moraes acompanhou a novela Solene, que teve como tema Missionários Sem Fronteiras. Vamos acompanhar a reportagem. O ponto principal da novena é rezar, agradecer, pedir a intercessão da mãe aparecida, mas também criar laços. Quando chega aqui tem as amigas de novena, as irmãs de fé, que todo ano está aqui, já tem mais de dez anos que a gente se conhece aqui também. E cada uma tem um motivo diferente para estar aqui, só que a emoção é a mesma. Todas as vezes que ela entra eu choro. Hoje eu entrei lá nos pés dela, chorei demais. Todas as vezes eu choro. É a maior emoção que eu tenho na minha vida. É Nossa Senhora. E eu peço a ela que me dê saúde para me viver até 80, que eu quero vir aqui. São laços que se criam por meio da oração. Com essa oração, os devotos meditaram o segundo tema da novena. Maria Missionária é a presença da Igreja Sem Fronteiras. A Mãe de Deus convida todos os filhos a serem missionários. E a Igreja, esse ano, fez um convite ainda mais especial. Outubro é o mês missionário extraordinário, onde todos são convidados a seguirem o exemplo de Maria. Maria recebeu da parte de Deus essa missão de ser missionária, de levar Jesus. Em primeiro lugar, como o tema de hoje nos fala, a sua prima Isabel e a João Batista. E a todo mundo, o que nós acolhemos com muita alegria, com muito amor, nesse segundo dia da novena. Para representar esse convite, a padroeira do país entrou no santuário em um carro andor com flores verdes e acessórios indígenas e um barco. O evangelho meditado por Dom Eduardo foi o da visita de Maria a Isabel. Assim como a Mãe de Deus foi visitar a prima, os devotos também chegaram ao Santuário Nacional com um coração cheio de alegria. Eu tenho muito a agradecer a ela, tem muito pouco a pedir, né? Então, tudo que eu pedi para ela, ela já concedeu para mim, já alcancei as graças. Sempre que pode, a gente vem para agradecer. E vamos vir muito ainda, se Deus quiser, que é só gratidão. E por falar em gratidão, tem muitos devotos, muitos fiéis que já estão aqui no Santuário Nacional para agradecer. E só para vocês que estão aí em casa terem uma ideia, agora aqui em Aparecida está mais ou menos 33 graus. E tem muitos romeiros que vêm a pé de diversas partes aqui do estado de São Paulo. E um deles é o Cássio, que veio de São José dos Campos, que fica aqui pertinho, mais ou menos a uns 100 quilômetros daqui de Aparecida. Cássio, tudo bem? Você chegou agora há pouco, né? Acabei de chegar agora há pouco e peguei uma caminhada longa, mas de muita valia. Saí de São José dos Campos, cheguei aqui à Aparecida, enfrentei o calor, vim com meus amigos, familiares. Mas é só agradecimento estar aqui hoje. E você é a primeira vez que você vem em Romaria ou você já veio outras vezes? É a terceira vez consecutiva que eu estou aqui, para agradecer mesmo. E o que é mais difícil durante esse percurso? Porque você vem pela estrada, né? É perigoso, tem muito sol, tem o cansaço físico, mas aí o espiritual acaba compensando, é isso? Sim, sim. O cansaço físico é válido por tudo que eu tenho recebido na minha vida, por Nossa Senhora Aparecida. E quando entra aqui no Santuário Nacional, qual é o sentimento? Você fica muito emocionado? O sentimento de gratidão de estar aqui hoje. Veio sozinho, veio com a família? Vim com a minha esposa e com meus amigos. Tá ótimo, então. Então, uma boa novena para você. Muito obrigado aqui pela entrevista. Agora eu vou conversar aqui com a dona Vilma, que veio lá de Belo Horizonte, né? Isso. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Muita emoção estar aqui. Cada vez que eu venho é como se fosse a primeira. Venho anos e anos, agora para a novena é a segunda vez. E veio para agradecer? Com certeza. Mais agradecer do que pedir, né? E todo ano, quando eu venho, eu até me despeço, porque talvez não tenha oportunidade de voltar. E é uma benção estar aqui novamente. Então, eu só tenho a agradecer. Tá ótimo, então. Muito obrigado, viu? Vou conversar rapidamente também com a dona Fia, que também é mineira, né? Dona Fia, tudo bem? Tudo bem. Veio para agradecer. Quantas vezes a senhora vem? Para agradecer, é a... Quer dizer, em Romário eu já vi umas 30 vezes, né? Mas não vem, né? A primeira vez. Então, é uma benção eu estar aqui. E dessa vez, é um agradecimento mesmo muito especial. Porque hoje faz 15 dias que minha neta foi soportada, né? E todos os momentos difíceis, que tem um momento que a gente precisa buscar forças e forças maiores, né? Eu sempre recorri aqui no santuário e fui muito bem atendida. E por fim, eu pedi. Não rezo mais para que ela vive, não. Rezo para que Deus faça o que for melhor para ela. E realmente aconteceu, tá? Que ótimo. Obrigado, viu? Muito bonita a sua história. Então, são histórias de fé que a gente acompanha aqui durante toda essa Central da Padroeira. Que essa edição da tarde fica por aqui. Você fica logo mais com a novena, a do terceiro dia da novena. Que terá como tema, Maria Missionária, Escutar o Clamor dos Povos. Que vai ser celebrada pelo padre Ulisses da Silva. Uma boa tarde para você e muito obrigado pela companhia. Até logo mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho